Sabe aquela situação de que não tô fazendo nada, vou ali ser preso? É a situação desse jovem que você visualiza nas imagens de André Rezende. Apenas 21 anos de idade, trabalhador, não tem passagem policial. O que acontece? Ele estava empinando moto ali na região do Cristo Rei, na Avenida Gonçalo Botelho. Bem na frente de uma guarnição da equipe da Polícia Militar. Os policiais estão... para, 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 não para, para, para. Então ele foi encaminhado aqui para o Cisparco do Lago, onde a equipe registrou o boletim de ocorrência por conta de uma situação muito perigosa. Ainda mais na frente de uma guarnição da equipe da Polícia Militar. O barato saiu caro, a moto cheia de multa e ainda vai responder processo. Ficar com a ficha suja. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.